Mas olha só, quem vai querer estragar aí o fim de semana do Praes, acabar com o churrasco dele é o Nenê, porque hoje tem Vasco e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Nenê, o vascaíno, ou o vascaíno Nenê, em 99 capítulos. Não filmei tanto, viu? Foram momentos muito bons, momentos únicos, momentos difíceis. Uma caravela deriva. O time havia acabado de voltar para a primeira divisão e estava na pior. Novo velho destino, rebaixamento. Nenê foi contratado para tentar evitar a terceira queda. O Vasco foi protagonista de uma grande reação. Quase deu. O Vasco da Gama disputará a segunda divisão em 2016. No último jogo contra o Coritiba, no Paraná, o mais triste episódio desse filme. Mesmo com a frustração, Nenê, desde então, se tornou o principal nome da equipe. Idolatria apoiada em números incríveis. Nesses 99 jogos, foram 38 gols e 29 assistências. Ele participou diretamente de 67 gols do Vasco. Isso representa mais de 50% dos gols do time nesse período. E Nenê ainda foi o símbolo do título conquistado em cima do Botafogo no ano passado. O Vasco é bicampeão carioca! A casa aqui no Rio de Janeiro estava começando a ficar arrumada com o bicampeonato carioca. Mas esse início de 2017... A temporada começou com duas eliminações. No estadual e na Copa do Brasil. Uma bagunça total na defesa do Vasco. Vista bonita. É ou não é? Realmente inspiradora. Então, é mais ou menos esse o horizonte que o Nenê quer para o Vasco a partir de agora. A estreia será contra um velho conhecido de Nenê. O Palmeiras foi o primeiro grande time na carreira. E a lei do ex prevaleceu no último encontro. Uma caneta sensacional. Humilhando o Paraguaio Barrios. Gol e a vitória em São Paulo. No último jogo nós temos boas lembranças. Nós realmente fizemos um grande jogo. Conquistamos a vitória lá dentro. Como a canção, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. As vitórias e as derrotas vêm e vão. Eu creio que a gente pode surpreender muita gente. Acredito que a gente possa chegar aí entre os cinco primeiros. Logo mais, o centésimo jogo com a camisa do Vasco. Por isso, Nenê o Vascaíno ou Vascaíno o Nenê tem que ser um filme com final feliz.